Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer esse lindo tapete feito com retalhos de tecido. Esse vídeo é em comemoração aos 300 mil inscritos e quem pediu foi a Andréia Coelho. Espero muito que todos vocês gostem. Vamos aprender? Para a base, eu estou usando o brim. Cortei na medida de 64 cm por 44 cm. E, para não ficar torto o tapete depois de pronto, eu dobro o tecido ao meio, dobro novamente e dou uma leve vincadinha nas dobras. Reservo. Para decorar, cortei os retalhos de tecido na medida de 12 cm por 12 cm. E, de dois em dois, posiciono direito com direito do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura, apenas em uma das laterais. Coloco direito com direito dos parzinhos, passo uma costura em uma das laterais com a distância de um pé de máquina. Sempre no começo e também no final de cada costura, lembrar de fazer um pequeno retrocesso, para não desmanchar conforme a gente vai usando e também lavando o tapete. Para fazer esse tapete, eu fiz seis bloquinhos de retalhos de tecido, como esse. Depois, emendo de dois em dois blocos, passando uma costura com a distância de um pé de máquina. Para facilitar na hora de aplicar no tecido da base e ficar bem esticadinho, eu passo todos no ferro de passar roupa. Começo pregando no meio do tecido da base, coloco os blocos de tecido com o lado direito virado para o lado de cima, e uso, para ficar bem retinho o tapete, a marcação que eu fiz no tecido da base. Deixando em linha reta as costuras, de um lado para o outro e de cima embaixo. O meio do tecido da base vai ficar em cima da marcação dos detalhes. Deixo bem esticadinho, alfineto para não sair do lugar. Lembrando que eu já passei no ferro de passar roupa, para ficar bem esticadinho o tecido. O segundo par de blocos de tecido, eu posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, faço uma costura com a distância de um pé de máquina. Para o tapete ficar certinho, e não ficar torto nenhum bloquinho de tecido, é legal sempre passar no ferro de passar roupa, alfinetar para o tecido não sair do lugar, e também seguir a distância de um pé de máquina, de fora a fora, porque desse jeito, a costura do começo até o final vai ficar com a mesma largura. Viro para o lado direito, deixo bem esticadinho, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais do tapete, cortei duas vezes a medida de 48 cm por 5, e duas vezes a medida de 64 cm por 5. Começo pregando as tiras de 64 cm, na lateral de 64 cm, viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima, atira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que a gente acabou de fazer, passo uma costura, faço o mesmo do outro lado. para finalizar, eu posiciono a tira na lateral menor do tapete, com o lado direito da tira virado para o lado de baixo, os 2 cm que eu cortei a mais, eu dobro para baixo do tapete, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, na outra lateral eu faço o mesmo, dobro o excesso para o lado de baixo, viro, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura, passo uma costura de fora a fora, faço o mesmo do outro lado. E a pergunta que não quer calar, Jaque, qual sugestão de valor para venda? Eu vou ser bem sincera para vocês, que tudo depende da região que você mora, às vezes um tapete que eu vendo aqui na minha cidade, por 30 reais, as pessoas no sul, conseguem vender 80 reais, e uma pessoa no nordeste, consegue vender a 15 reais. É só um exemplo que eu estou dando para vocês, não que cada região é mais valorizada do que a outra, mas um exemplo que dependendo de localização, os valores mudam muito, então você tem que pesquisar os valores praticados na sua região, para você também não sair muito fora do que as pessoas praticam, para você conseguir também vender seu artesanato. na internet, esse mesmo modelo é vendido de 20 reais até 80. E ficou assim o nosso tapete, olha só que lindo, fica super bonito, alegre e diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades, e eu acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.